A Associação Douglas Andreani e a Exalc realizaram a reunião A Agricultura Semeando a Formação do Caráter. Neste evento foram apresentadas ações que visam a solução do problema da educação infantil no país. Esse evento está reunindo o pessoal do meio acadêmico, empresários e ministério público buscando apoiar um grande movimento nacional em prol da formação do caráter que é a causa primária da violência, da corrupção que tem no nosso país. Então a agricultura passou a apoiar um movimento que começou no estado de Ceará. Hoje são 11 cidades já integradas a esse movimento e agora chega no estado de São Paulo com apoio da USP-Exalc, de vários empresários, grandes empresários do meio agrícola brasileiro. Então a Exalc vê isso com uma extrema importância e por isso nós estamos apoiando essa reunião aqui para que esse movimento se alastre por São Paulo e pelo Brasil. E o motivo da Exalc é justamente por a Exalc ser uma das principais escolas de agronomia do país e como é a agronomia teria que começar aqui também esse movimento. Então basicamente foi o início desse movimento. O projeto da Douglas Andriani em formação do caráter na educação infantil foi implantado em Missão Velha, Ceará, pela empresa Sítio Barreiras, que acompanha as escolas do município há mais de 20 anos. A sociedade hoje precisa de alguma coisa diferente. Lidar com a violência, com itens materiais, a gente sabe que não é por aí. Agora trabalhar a formação do caráter na criança, na primeira fase da criança, nós já sentimos que o caminho é esse. O Ministério Público do Ceará firmou um convênio com a ADA, com o objetivo em desenvolver o projeto Valores Humanos na Educação Infantil. Um projeto que nós consideramos um dos principais projetos que hoje nós desenvolvemos no Ministério Público do Estado do Ceará, porque ele visa tanto universalizar a educação infantil no Estado, como garantir que todos os municípios que trabalhem pela universalização, trabalhem para que essa universalização seja com qualidade. E a qualidade nós entendemos que seja através de uma pedagogia para que as crianças recebam como base do seu caráter os valores humanos. Preocupado em melhorar a qualidade do ensino das crianças, o padre Juan de Poçadas, Argentina, veio à reunião e falou sobre sua expectativa. E venho com a expectativa de conhecer o bom trabalho que se está fazendo aqui no Brasil em recuperar os filhos, de insistir na formação do caráter. E também para nós seria um apoio importante trabalhar juntos como países irmãos e o apoio que podamos ter nos projetos onde trabalhamos com os filhos carenciados, onde podemos dar uma boa ensinança, recuperar sua boa formação. formação no caráter. E nesta colaboração eu considero importante e me parece muito valioso poder estar aqui e presente hoje. Com imagens de Fábio Torresan e edição de Moacir Gibim, informou Caio Nogueira para o Exalc Notícias.